Hoje eu dei mais de Samuel, esse carro aqui, funciona não? Funciona, tá afim de arrumar ele? Vamos? Vamos ver o que dois acham que ele tá faltando aqui. Qual que é o nome dele? Sarca. Vendo onde que spawna a Sarca aqui. Tá bonzão, o carro. Tá, tá com bateria, falta o radiador. Falta o radiador. Só o radiador só, também. Mas a bateria tá carregada? Tá carregada, velho. Tá carregada. Só falta o radiador, vamos procurar um radiador aqui. E tem combustível, será? O posto tá aqui do seu lado, caramba. Tá louco? Mas tem que ter o J-R-K, velho. Não, mas aí a gente acha. Ainda mais aqui? Vamos arrumar, a gente leva lá pra base já. Radiador, né? Vamos lá enxergar com ele. Pô, vai ser chatinho achar radiador, hein, velho. Mas vamos procurar, velho. Você tá pensando de bota, hein? De bota, hein? Não, agora não. Tô precisando de um radiador só. E aí? Falando nada. Eu achei um gerador. Quer um gerador? Não, mulher. Aqui já tava aberto, já. Foi eu que passei, não? Foi eu que pô. Acho que não. Não tô perto de você, hein. Nossa, quanto subi! Nossa, que susto, viado. Quando você fala assim, eu acho que você achou alguma coisa importante. Troca isso aqui, né, pra ele. Eu vou achar, a gente vai achar, só. Deixa eu agarrar eles aqui, pra mim aqui. Aí assim que a gente achar, sabe o que a gente faz? Desloga, entra de novo, pra não bugar. Entendi. Não, não, não tá bem, não, né? Coloca e vai. Se tiver bugado, bugou, senão... E espera entrar os dois no carro, viu? Antes de desligar, mano... Se bugar com os dois lá dentro, morrer os dois, vai morrer os dois. E pronto, dane-se. Suave. Achei outro carro, senão. Achou outro carro? Tem. Ah, achei... Achei... O galão do combustível. Pô, já tá bom, já. Deixa eu ver se tem radiador aqui. Tem radiador, velho? Tem? Boa. Juro. Mas como tira? Abre o capô e tira. Tem certeza que não é só assim? Ih, caralho, não tem não. Será que tem que ter a chave, velho? Não é. Tem nada, velho. É só posição, só, acho. Você tem que tentar... Peguei, peguei, peguei. Peguei. Eu vou voltar lá. Estou voltando lá para o posto, lá. E você achou o bagulho de combustível aí? Achei. Já entra no carro aí para dirigir, já. Não liga, não. Por quê? Por quê buga? Não liga, estou falando sério. O carro, o carro não caiu. Já está pulando, joga. Já está pulando, joga. Adivinha que dá para beber gasolina. Onde que põe isso? Aí, meu. Por aqui. Aqui. Tem que mirar certinho. Caramba, a gente vai estar pulando gasolina aqui agora também. Será que é econômico? Esse carro, quantos km ele faz com litro, né? Faz um km por litro. Ai! Reiniciou, filho da... Pode ir. Vai devagar, hein, viada. Não vai rápido, não. Suave, suave, suave. Ó. Pode ir. Pode ir, velho. Vai embora. Vai embora, hein. Que da hora, velho. Nossa, desse jeito aqui os caras matam nós fácil. Não, Sam, não zoa não, caramba. Não zoa não, porra. Por que você foi virar? Mano, eu juro que eu não virei. Juro. Juro. Eu não virei. Tá bom, Sam. Eu juro. Ah, tá bom, Sam. Não tem como você não ter virado ali. Eu juro, mano. Não virei. Pode ir, pode ir. Qual que é a velô que você tá aí? 25. Ah, pode ir um pouquinho mais, né? Pode chegar nos 40 aí, viu? As armas bugadas, Sam. Passando por cima do teto, ó. Eu tô vendo. Tem um mapa aí, cara. Ah, pode ir, pode ir. Então vamos entrar lá de carro, filhão. Oxe. Tá tirando? Vai, vai, atrai. Aqui, ó. Tá isso, Sam? Achei um fio de veste, ó. Valeu a pena vir aqui. Achei um marcar também. Esse paralho é um tomado. Ah, esse é atirando o mesmo que eu tô atirando. Entendi. É burro, hein? Eu sou burro? Para que é. Vou subir aqui, ó. Vou subir aqui, ó. Tem muitos zumbis vindo atrás aí? Nossa, tem. Que da hora. Onde que é o mercadinho? Vai logo, viado. Tô muito exposto aqui. Boa. Não, e o bom que nem gasta a roupa também, né? A roupa fica intacta, né? Que você não tá... Nem nem o sapato. Nem nem o sapato, não gasta nada. Caramba, de fato, o carro é a melhor coisa que tem. Vamos, Sam. Vamos, Sam. Da hora. Nossa, e o carro... E o carro caiu do nada para nós, isso aqui. A gente não ia nem... Não, é mais ou menos onde que eu vou parar o carro. Eu já vi, já. Onde que eu vou parar o carro para a gente ir? Quando eu começar a fazer a curva lá em cima, depois da cidade... Aí eu vou esconder nas árvias lá e a gente já vai. É um player! Player, Sam. Ali na frente, ó. E lá do esquerdo, lá do esquerdo, lá do esquerdo, Sam. Lado esquerdo aí, Sam. Aí, Sam. Lado esquerdo aí. Vai tirar... Ele foi lá, velho. Fudeu. Travou. Eu estou acelerando, mas o carro não está indo. Aí. Eu vou chegar normal, pô. Como se a gente estivesse chegando em casa. Eita, o que aconteceu? Nossa, bugou muito para mim. Eu não estava aqui. Não estava aqui. Se você ver na live lá, você vai ver. Eu não estava. Provavelmente. Nossa, que bizarro, velho. Eu pensei que era até um tiro agora. Você falou, vamos andar aqui. Eu falei, tiro. Ah. Está mesmo? Ah, mas é só reparar. Ah, mas não está. Está andando. Está esquentando agora o carro, sabe? E a base? Será que quebrou o radiador? Puta, que pariu. Não, dá para chegar. Não, dá para chegar, dá para chegar. Dá para chegar. Procurar outro radiador. Procurar outro radiador é fácil, não é dificil. Vê se tem radiador. Olha lá. É na frente. É na frente. Vamos rápido. Vai andando, vai andando. Porque não vai dar. Vai você. Vai andando lá. Será que aqui está bom? Olha ali. Vê se está bom. Morreu. Aqui está bom, é. Aqui está bom. Fechou sim, pô. Porta fechada. Ah, não. A outra? Pode deixar, pode deixar. Pode deixar. Não tem problema não. Oxe, mas vai ver de qualquer jeito. Quando atualiza, fica aberto. Não sei, mano. Eu acho que é melhor... Sabe o que a gente tem que fazer? Construir para o lado de fora lá, tá ligado? Não, construir para o lado de fora. Aí a gente faz mais portões. É isso que eu estou querendo dizer, entendeu? A gente faz mais barreira. A gente fortifica mais, entendeu? Arma aí, pode armar. Vê como vai ficar. Qualquer coisa você coloca mais encostado na parede aqui. Ah, ficou legal. Porra, ficou legal pra caralho. Hoje ficou da hora pra caralho. Não, aí você... Aí você viu... Você viu mais ou menos como que faz, né? Você coloca... Você põe duas paredes de um lado, duas do outro. Vê como que fecha a portão certinho, tá ligado? Para ficar rente. Para ficar bem rente. Aí você faz... Aí você coloca dois portões. Põe um da ponta, outro no meio e esse aqui. Aí só o do meio e o que fecha a garagem aqui e deixa com o code lock. Deixa a mesma senha para não... Para não dar ruim. Aí já era. Aí a gente consegue fazer tranquilão. Beleza, Sam?